Em Presidente Prudente, pela segunda vez nessa semana foi protocolado na Câmara um pedido de cassação do presidente do Legislativo, o vereador Enio Perrone. Essa segunda denúncia também foi encaminhada por um ex-vereador. Repórter Rubens Nakato está lá em frente à Câmara e ao vivo conversa com a gente. Nakato, bom dia pra você. Quais são esses argumentos do novo pedido? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, nesse novo pedido de cassação, o ex-vereador Marcelo Trovani usa os mesmos argumentos da denúncia protocolada no começo da semana. O presidente da Câmara, Enio Perrone, é acusado de improbidade administrativa porque propôs aumento salarial aos vereadores sem respeitar a legislação. De acordo com a denúncia, o presidente da Câmara deveria ter realizado audiência pública para colocar em votação, em pauta, essa questão do reajuste salarial que é uma exigência prevista em lei. No pedido, no primeiro pedido, no caso do ex-vereador Adilson Silgueiro, a argumentação foi a mesma. Esse aumento dos salários dos vereadores também foi alvo de uma ação civil do Ministério Público que acabou suspendendo, barrou o reajuste. Hoje, a Procuradoria Jurídica da Câmara deve dar um parecer sobre o pedido da denúncia encaminhado na terça-feira e sobre esse novo pedido tem prazo de três dias. Vale lembrar que os dois ex-vereadores que colocaram aí essa questão das denúncias para a cassação do presidente da Câmara, eles foram cassados por quebra de decoro parlamentar. A nossa produção falou com o doutor Enio Perrone para pegar ali uma posição dele, ele disse que está com a consciência tranquila e aguarda um parecer, o parecer jurídico da Câmara. Casa Grande.